Agora vamos ver como balancear uma receita de um creme, então terá a lactose, por isso será sim adição de açúcar, porque um pouco de açúcar teremos, de chocolate. Agora digamos que a fase de balanceamento, os objetivos, essas coisas, são iguais que o sorvete normal, ou seja, aqui teremos como primeiro objetivo os sólidos diferentes, para dar o sabor de chocolate, de cacao, e depois a gordura, proteínas, poder anticongelante, sólidos totais e poder adossante, então essa será a nossa sequência de objetivos. Como primeiro objetivo vamos colocar aqueles 40, 70 gramas de fibra e eu colocarei 50 gramas de fibra de cacao. Agora podemos usar chocolate para fazer isso? Não, por que? Porque o chocolate tem açúcar, então não teria sentido. O único ingrediente que usaremos para aumentar a nossa quantidade de fibra será o cacao. No caso eu vou usar um cacao 10-12. Como sempre, operação ao contrário, 50, que é a quantidade de fibra que quero atingir, dividido 89%. Esse é um 10-12, não? 11% gordura, 89% de fibra. Me dará um resultado de 56 gramas de cacao em pó. Ok? Vamos desenvolvendo os valores nutricionais. Nada de açúcar, lactose, gordura, sí. Quanta? Ou 11%, ou vamos fazer 56 menos 50, 6 gramas de gordura. Nada de proteínas, solidos totales, nada de pod e nada de pack. Ok? Nosso primeiro objetivo atingido. Passamos ao segundo objetivo, gordura. Antes de passar ao segundo objetivo, colocaremos o leite. Agora podemos colocar leite fresco, leite desnatada, podemos colocar leite integral, podemos colocar o que a gente quer. Sempre veremos que, depois, os nossos parâmetros de gordura e proteínas, aqui, nesse caso, diminuem um pouco. Por quê? Porque nossas calorias terão que ser um pouco mais baixas. Eu começarei colocando leite integral normal, 600 gramas, aquela medida padrão que a gente usa. Vamos desenvolver. O açúcar tem mais lactose, então, 30 gramas, ou 5%, no? 600 multiplicado 5%, 30. Gordura, 21 gramas, 600 multiplicado 3,5%. Proteínas, 21 gramas, sempre multiplicado 3,5%. Sólidos diferenciados, nada. Totales, 72 gramas. Pod e pack, sempre temos que. Temos que. Temos que a quantidade de lactose e pod 30 multiplicado 16%, que dá 4,8 ridondo a 5. I. Poder anticongelaci igual ao peso, top 30. Ok? Vamos ver a gordura. 21, 6, 26 qual é o nosso parametro de gordura em um sorveço dessa categoria? não é mais aqueles 5, 12% trabalharemos entre um 3 e um 5% ou seja, baixamos a quantidade de gordura ademais, em questão de calorias se falamos de calorias a gordura é o alimento mais calorico que tem um grammo, nove calorias eu dou mais do dobro de um açúcar, por exemplo para não falar, por exemplo, de uma fibra, dessas coisas ok? então, o meu parametro de gordura vai entre 30 e 60 e 50 gramas eu colocarei 40 gramas de gordura nesse caso então, aqui, objetivo 40 temos 27, me faltam 13 podemos colocar manteiga, podemos colocar gordura de coco podemos colocar creme de leite, podemos colocar qualquer tipo de gordura eu, digamos, eu vou usar creme de leite creme de leite, 35% de gordura 13, dividido de reti esquerda, 35% isso me dá 36 gramas de creme de leite desenvolvemos agora os valores nutricionais nada de açúcar, um 3% de lactose que dá 0,9, 1, algo colocaremo 1 1 grama de lactose proteína, mesma coisa porque é a mesma quantidade, 3% 1 grama de proteína nada sólidos diferentes 15 gramas de sólidos totais pode, pac, nada e 1 ok? seguimos e vamos colocando as proteínas mesma coisa não se trabalha com o mesmo parâmetro ou seja, aquele 3,6% mas trabalharemos entre um 3 e um 4% um parâmetro um pouco mais baixo sempre pelo motivo de baixar as calorias colocaremos 35 gramas de proteínas temos 22 me faltam 13 que vamos colocar? leite em pó desnatado quanto? LPD 13 dividido direita e esquerda o 35% ou seja, o teor de proteína do creme do leite em pó desnatado que me dará 37 gramas de leite em pó desnatado uma vez encontrado desenvolvemos valores nutricionais açúcar tem mais e lactose 52% 37 multiplicado 52% teremos 19 gramas de lactose gordura nada praticamente 0,36 eu colocarei nada sólidos diferentes 16% de 36 e da lá 2,6 eu colocarei 3 arredondarei a 3 32 sólidos totais 19 mais 13 mais 3 35 pó de pac sim por quê? porque temos 19 gramas de lactose poder adoçante 19 multiplicado o 16% que me dará 3 e o poder anticongelante igual ao peso dele ok? ok Música Música